Música Música O freestyle é religião, ele é legião Porque a minha rima, ela é verdadeira, ela é humana O freestyle é legião, minha rima é urbana, um plana Mas eu tô rimando como anjo Porque o calento eu tenho aqui e eu espanjo Porque eu sempre faço bom e fofinado O meu braço não fica assim, só o jeito que é cruzado Mas você não rimou nada, falou da legião Você vai perder meu parceiro em frente a essa região Região urbana, sua rima nunca decola Você vai pertencionar, porque é geração Coca-Cola Isso daí já tá logo inscrito Você vai voar pra mim, vai me chamar de maldito Não vou matar a sua ajuda, porque me bateu assim É porque a batalha da leste foi o seu próprio fim Não foi o meu fim, sempre é o meu começo Eu pego o que eu quero, porque eu sei que eu mereço Geração Coca-Cola, você quer o cabaço Geração Coca-Cola, o contra da rua é de baixo Geração Coca-Cola, o contra da rua é de baixo Mas você venceu, tomou um palco, soltou um esculacho E falou, não vai jogar bola, vou voltar pra minha casa Que o meu time ganha, o jogo não tem nada Claro que não, eu não sou a dona da poda Eu sou a dona da planeta, aqui que a gente desenrola Porque a minha rima nunca quer de sequela Eu já não joguei, não se forro, mas domino nas bielas Tu roda na biela, na biela nós só toca Pode ser dizer que eu, papai, chorou meiota Sempre o que se é de foca, você não vem com a jota Vê se eu vou da fuga, se é bem, eu tô na tonta Você vai da fuga, porque cê tá com medo Esse cara aqui não me pega no enredo Falou de meiota? Sua rima não é louca Você não tá na meiota, só toca um rima meia louca Com as rimas meia louca, eu sou mais de cinco bocas Da minha família que ela fala coisa louca Com as rimas que sai da minha, tá enchendo minha caiteira Cara, isso é o sentido de eu fazer na vida inteira Show! Vai pra aí pesado, papai, papo é essa Vamos lá, por aqui de rima Para quem gostou das rimas de bim, que me se rima Vai pro meu primeiro, eu sou da minha magia, a Jota Já tá me filmando Vem que vim a zero, então o MC deu a letra, certo? E tudo que vai Volta! Vem com a mão lá em cima, papai Vem com a mão lá em cima Vem com a mão pra cima Vem Se o MC é baguloso, então não tem Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Mas se ele ficou aqui, é melhor representar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai matar Vem com ovo, 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 ovo Um Brasil urbana eu acho bacana mas eu prefiro muito Tim Maia Pois é aquele que escuto quando eu fico junto e fumo meu beck na praia Vendo um o por do sol, o sol, amanhã cê não depende mal no do dia Pois isso que eu valorizo e priorizo quando faço minha correria Sem ganhar ou fazer magotia, sem ganhar sem hipocrisia Por isso que diz o que eu faço, você só é mais que me vencia Eu passo na minha correria, como se fosse uma caminhada O outro pra mim é um super cão, eu sou atleta nessa minha jornada Você é atleta, eu sou atleta, só que mais é boita Na caneta, sabe, é tipo bicicleta Você falou de timalha, na rima eu não tô na praia Posso ser até chorão, mas eu não sou da sua loja Ele falou que timalha, sabe que eu tenho aqui, usa de cálice, mano Já que falou que timalha, eu descobri os sete mares Tem mais rima? Você quer que aclare Pra mim você é que quer um trato, cabeça de vale Descobri o meu pai, e só que você morreu acordado Você falou que você é atleta, só que o seu vento foi decorado Ela até queimou ganhar, só que rir, grito, barrancou Porque sua rima partiu, só que ela nunca mais voltou Eu já que ela partiu, eu trago emoções A minha rima partiu, todos os corações Porque eu faço isso, pra toda multidão Partindo corações, causando uniões Partindo corações, causando uniões Nossa, muito poesia nas minhas canções Tá partindo corações, demorou uma linha me cansa Não precisava nem dizer, eu tô sentindo um papo de onça Mas nem foi sentindo essa parada Se eu sou onça, eu tô na cidade, matando a frata Eu parto corações, dá rima, não desmereza Mas pra inimigo não é coração, só cabeça Nossa, eu parto cabeça, eu parto coração, eu parto nós Sou um esquilo, você é um vacilo E ninguém tá ligando pra sua voz Você quer um esquilo, nada era do gelo Se perguntou pra nós, e viu com o atropelo Não tem atropelo, essa não é, era do gelo Se não mais me tá na mão, eu era do descarrego O açúcar até cruz e cai, eu tô bem preparada Era do gelo, só uma última de cinquenta conelada O que é isso, família? É bem bom Esse é o palco, os indígenas e savelosas Vamos na votação, então Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens de AJ Barulho pra quem gostou das imagens de AJ Só pra confirmar, família Barulho, mão lá em cima Para quem gostou das imagens de AJ Barulho de mão, lá em cima Pra quem gostou das imagens de Vim Vim É do ex-penal Ex-penal Direitamente pedindo ao bão, vamos contar em Bão lá em cima pra quem gostou das imagens de AJ Pode ser a mão esquerda, a direita, a progsy, o corpô E dois a zero Obrigado! Obrigado!